E numa noite aqui entrou cem homens, com trator, com caminhão, com vasculante, com arma E incendiaram, aqui foram 16 casas de quilombola Chegou dois armados lá, que eu não conheci, e eu bati no pé que não saía não Mas saí que eu vou pagar vocês na Maranuba, um carro fechado, um carro figurino Antigamente lá, pra trás, a luta foi difícil, mas Deus deu força pro meu pai Deus deu força pro meu pai, eu força pro minha mãe, e nós tá lá hoje Porque depois que eles souberam que a Caçadroca era riqueza Pai só é isso, uns compradores aí, que vieram na Tanael, com a Maria, andaram por aqui fazendo a gente de bobo 43 anos de luta A vida daquela época, a primeira foi a libertação da Lei Áurea, onde os negros se uniram E trataram de ficar aqui desenvolvendo a fazenda Eles passaram por uma fase ruim, que foi em 45, no tempo da guerra Isso aqui era vasculhado também, pelos soldados que procuravam homens pra ir pra guerra Mas daí, de 45 pra cá, foi um paraíso aqui, mil maravilhas Então eles tinham de tudo que podia se pensar Então aqui só se trocava mercadoria E a mercadoria que comprava fora era só sal e querosene Que os demais eles tinham aqui Então a comunidade aqui é como se fosse os primeiros cristãos, né E nós vivíamos muito bem aqui, muito bem mesmo Com toda a estrutura de roça, com criação E isso aí veio à tona No final do ano 60, né Pro ano 70 Foi vazão A gente plantava de tudo aqui, tudo, 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 tudo Ninguém comprava verdura, como eu falei pro senhor, né A gente usava as verduras mesmo da roça Era taioba, serraia, caruru, almeirão Tudo coisa que nascia das matas mesmo A gente tinha feijão, milho Tudo que você tinha, feijão, milho, abóbora, café Mandioca, batata doce, cará, todas essas coisas Cana de açúcar pra fazer café Ninguém não comprava açúcar Criava os seus porcos, fazia as suas gorduras Pra gente passar no cabelo, inclusive, né Aquelas rebanhas E nossas mães derretiam, colocavam num potinho Nós passávamos no nosso cabelo Aí fazia quatro panças na cabeça E ficava a semana toda com aquilo ali Aí depois ela fazia assim pra gente Pegava assim as cinzas E juntando tudo com um monte de cinza do fogão O nosso shampoo era essas cinzas Depois minha mãe pegava e colocava dentro de uma gamela A gamela é um material feito de madeira Tipo assim uma, o que fala bacia A gente chamava gamela, né Aí colocava naquela gamela cinza Colocava bastante folha de mamão cortada Bem cortadinho E jogava água fervendo ali em cima Aquela cinza, né E aquela cinza quando esfriava Virava um sabonete Aí você lavava sua cabeça com aquela cinza Todo sábado tinha esse processo Tinha umas bananas chamadas banana do mato Pessoal planta muito nas casas Nos vasos pra enfeite E ia lá na costeira Por cima da costeira dava muito Tem bastante ainda no saco da raposa As costeiras por aí Pegava aquelas bananas do mato Colocava nas cinzas Seria o nosso creme, né Passava na nossa cabeça Deixava aquela na cabeça Quando era assim pegava as bicuíba Que é umas frutinhas assim Parecendo umas nanoscadas Ralava aquelas bicuíba todas Colocava num processo assim Em cima do fogo, né Aí esquentava Soltava aquele óleo Colocava no empano Torcia bem E fazia os nossos olhos Que a gente usava os nossos cabelos O nosso cabelo era muito lindo e maravilhoso Há mulheres que se pintam de caulim Na costa do mar Fim para o Deus louvar Eu também me pinto Para coluar em mim A prata derramar Há mulheres que se pintam de caulim Na costa do mar Fim para o Deus louvar Eu também me pinto Para coluar em mim A prata derramar Oh musada Inspiração Oh musada Inspiração Oh musada A vida era muito boa Para trabalhar Era tudo unido Era tudo unido mesmo Porque se um tinha Outro também tinha Trabalhavam Nem fazia vitório Nem fazia roça grande Porque agora tinha A senhora vem Que mata Mas primeiro É tudo ruçado A gente tinha roça E plantava de vidro Sabe de rama Tinha feijão É a batata É arroi Arroi não A batata A mandioca É ename Cebola Abóbora Melancia Quando eu trabalhava O tempo que eu trabalhava Com meu silhinho O meu marido ia pescar Meu marido é pescador E eu estava ficando em casa Com meu silhinho A roça era tudo perto Eu trabalhava perto de casa Tinha rama Batateira Goiabeira E tudo Conteria a fruta No meu batata Lá no meu lugar Tinha No meu terreno Tudo que era Conteria a fruta E no meu lugar Eu me acostumei muito No meu lugar E tenho saudade De morrer No meu lugar Tenho saudade No meu lugar Lembro da minha gente Que eles já ficaram por lá Segundo da minha gente Me subindo Ficaram por lá A gente alegria Que a gente ia naquele lugar Saí daquele sertão De cantar Fui de cá embaixo na areia Muitos Muitos Eu já tinha para o meu marido ainda Muitos pouso Meu marido dava para o filhão Quando chegava em casa Pousava no nosso sertão Nossa roça Muitas Muitas vezes Nós fazia comida Para o filhão comer Para o filhão Para as companhias Tudo que ia Nós ia Fazia tudo Comida Nosso lugar Eu não saco E vendia É casa de bora Não era casa de sualho Não era casa grande Não Era casa grande Mas era tudo Barreado De bora Eu não sou conselheiro Em canudos presidente Zumbi em Alagoas Torra a gol Um exército de ideias Libertador Sou mandinga balaiada Sou malê Sou búzio Sou revolta Areirei Corpo Curisco Vai te agonizar No meu chão Subtitulado Comuta Obrigado.